Entre elas, nessa mesma, desculpe pegar muito nessa hora em Benfica, mas ela é muito grande. Você anda a ler muitos blocos, Benfica? Não, eu leio os blocos todos, os clubes todos. Eu tento ler alguns. Hoje em dia é um manancial de informação. Tento ler alguns, tento ler aqueles que têm a ver com pura tristeza. Isso eu não distingo. Não, e aqueles que têm a ver que têm uma candidatura por trás. Isso eu não consigo distinguir. E aqueles que têm lá fotografias de quem é que querem para o presidente do Benfica. Ouça, repara uma coisa, e até inconsequências dentro de quem defendem para o presidente do Benfica, em consequências em relação a determinadas apresentações. Mas eu leio os todos. Eu também. Eu tento ler os todos. Todos os clubes, todos os clubes. Ouça, é um manancial hoje em dia, sobretudo, de sensibilidade. Sentir a sensibilidade dos clubes, para nós, às pedores, nós é importante. Ouça, eu até leio alguns que falam de mim de outros clubes que se preocupam muito comigo. Também, o que é para si um sinal magnífico de quem está realmente a trabalhar bem. Acho eu. Não sei se o que pensarão mesmo. Agora, aqui, o que se fala muito também, que se fala muito é de falta de liderança ligada ao futebol do Benfica, que levou o Benfica com o campeonato na mão, ou também a perdeu. E, evidentemente, dos penaltis que são ou não são, já vamos ver o jogo de ontem. Há casos muito polémicos realmente para serem discutidos.